Também conhecida como estação das flores, a primavera chega carregando consigo algumas características bem peculiares. Os estudiosos dizem que nessa estação os dias costumam ficar mais longos, o tempo mais ameno, já que a primavera ocorre entre o inverno, marcado por frios mais intensos, e o verão, considerada a estação mais quente do ano. Mas certamente nada marca mais a primavera que o reflorescer da natureza. O sol brilhante dá ao verde das plantas e flores, um colorido, pra lá de especial. De acordo com a psicóloga Camila Santiago, a nova estação também mexe com a parte interior das pessoas. É dado início a um novo ciclo. A primavera chega com toda a sua beleza e energia que esta situação proporciona. Os dias, eles são mais longos e iluminados pela presença do sol. As flores, elas surgem pra dar cor e energia à nossa trajetória. É sempre tempo de recomeçarmos, de plantarmos a semente interior, regarmos as nossas plantas e principalmente buscar sempre o nosso autoconhecimento. É importante mantermos sempre esse autocuidado, cuidarmos fisicamente, psiquicamente e espiritualmente do nosso eu. Buscarmos também através das terapias, das plantas, esse bem-estar. Permita-se se envolver com tudo aquilo que a natureza nos disponibiliza e principalmente permitir se renascer, se reconhecer. Primavera e sim. A ligação de Luziene e as flores começou ainda na infância. Durante a pandemia, as plantas serviram de terapia e inspiração para uma mudança de vida. Eu sou empreendedora desde criança porque eu era empreendedora na área de festa. Mas quando eu descobri a minha paixão pelas plantas, eu me tornei mais empreendedora porque eu tenho um objetivo muito grande. E eu gostei das plantas porque as plantas dão uma abertura para a gente aprender, aprender todos os dias, aprender como lidar, aprender sobre os adubos, como podar. Quer dizer, é muito criativo cuidar de plantas. Poliana, que nasceu justamente no dia da chegada da primavera, nos conta que a paixão pelas plantas lhe conectou a amiga Luziene. Eu passei aqui alguns dias com ela, trabalhando, botando a mão na massa, aprendendo, matando curiosidade, descobrindo, né? A cada dia a gente vai descobrindo e aí criamos um vínculo de amizade, né? Não foi só parceria de trabalho, de empreendedor, mas também um vínculo de amizade. Localizada na região dos mercados centrais de Aracaju, a Passarela das Flores é um dos pontos mais conhecidos de floristas. Dona Rita de Cássia trabalha aqui há mais de 20 anos. Quando a primavera chega, com ela, a expectativa de melhoria nas vendas. E a florista garante, aqui os clientes podem encontrar flores de todos os tipos e gostos. O carro-chefe é a rosa vermelha. Em seguida da rosa vermelha, tem uma flor que sai muito, é o girassol. Essa daqui, o girassol. A orquídea também tem uma boa saída. E o carro-chefe também, o pessoal já gosta, as mulheres gostam muito, as donas de casa, é a astromélia. Tem elas de todas as cores.